E aí pessoal, beleza? Sou o guitarrista Ozeozinho e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o pedal Easy Driving Booster, da linha Pocket da Niki. O Easy Drive é um overdrive bem leve que, regulado com pouco ganho, praticamente nem gera distorção. Ele funciona como um booster levemente saturado. É ideal para você dar ganho no canal de distorção do seu amplificador. Eu vou fazer algumas demonstrações e algumas regulagens que eu acho bem interessante. Pô, e não deixe de assistir os vídeos de demonstração que estão no canal da Niki, beleza? Assim você vai ter uma referência melhor do timbre dos pedais. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.